Oi, fitesas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma receita de pão de mel low carb muito sensacional que eu demorei dias e dias para desenvolver. Inclusive, eu acho que essa foi uma das receitas que eu mais demorei para desenvolver. E eu quero aproveitar e mandar um mega beijo para a Aline Chagas. Ela é uma das pessoas que mais comentam aqui no canal e mais pedem receitas. Aline, um beijão! Então, vamos lá! Para começo de tudo, você vai colocar o seu forno para pré-aquecer a 200 graus. Aí, você vai colocar dentro de uma panela duas xícaras de leite vegetal da sua preferência. Aqui eu estou usando leite de amêndoas. Junto com o leite, você vai colocar uma colher de chá de canela em pó, uma pitadinha de cravo da Índia em pó, uma colher de chá de essência de mel. Essa essência de mel você consegue encontrar em supermercados, em lojas de produtos naturais e de panificação. Uma pitadinha de noz moscada e o equivalente a duas colheres de sopa de manteiga ghee. Inclusive, muitas pessoas têm me perguntado aqui no canal se a manteiga ghee não tem lactose. E a resposta é não! A manteiga, para se tornar a manteiga ghee, ela passa por um processo que deixa ela livre de lactose. Inclusive, se você quiser que eu te ensine a fazer aqui no canal de um jeito bem fácil, bem simples, me fala aí nos comentários. Daí, você vai dar uma mexidinha nisso aí tudo e levar essa panela para o fogo baixo até que o leite ferva e a manteiga derreta completamente. Quando isso acontecer, você vai desligar o fogo e tampar essa panela para deixar o leite ficar em infusão com todas essas especiarias. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e quando você se inscrever, não esquece de marcar o sininho, que essa é a única forma de garantir que o YouTube vai te alertar todas as vezes que subir conteúdo novo aqui no canal. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, que aí a gente pode ficar cada vez mais pertinho. Enquanto isso, você vai colocar dentro de uma vasilha uma xícara de farinha de coco peneirada. É muito importante que você peneire essa farinha para que a massa do seu pão de mel fique bem levinha, bem fofinha e sem gosto residual de coco. Aí, você vai colocar também um terço de xícara de cacau 100% em pó, meia xícara de adoçante xilitol, meia colher de sopa de farinha de linhaça. Aí, eu vou dar uma dica aqui. Se você não tem aquelas mãos delicadas e suaves, eu recomendo que você não use a farinha de linhaça e substitua ela por uma colher de chá de goma xantana ou goma guá, porque essas duas gomas vão deixar a sua massa muito mais firme, mais resistente e aí você vai se livrar daquela decepção de, de repente, o seu pão de mel quebrar. Para finalizar essa parte, você vai colocar também meia colher de sopa de fermento em pó químico e meia colher de sopa de bicarbonato de sódio. Daí, você vai misturar esses secos muito bem e logo na sequência, você vai vir com aquele leite que a gente deixou infusionando ali, ó, no comecinho da receita e jogar ele todo dentro dos nossos secos. Agora, você vai mexer tudo isso daí com bastante carinho, com bastante suavidade, para a gente não matar a eração desse bicarbonato e do fermento. Quando essa massa ficar bem homogênea, bem lisinha, você vai acrescentar dois ovos inteiros e misturar novamente até que os ovos incorporem perfeitamente nessa massa. E lembra de mexer com bastante suavidade. Fez tudo isso? Agora você vai colocar essa massa dentro de uma forma, da forma da sua preferência. Você tanto pode usar forminhas individuais, como você pode usar um tabuleiro forrado com papel manteiga. Aqui nos meus pães de mel, eu estou usando uma forma de silicone com cavidades individuais de 7 cm de diâmetro. Mas muito cuidado se você for usar forma de silicone, porque ainda assim os seus pães de mel podem grudar um pouquinho. Distribuiu nas formas, agora você vai levar os pães de mel para assar no forno que a gente já deixou pré-aquecendo, por mais ou menos 50 minutos. Ou até que você faça o teste do palito e o palitinho saia completamente limpo. Inclusive, eu queria aqui falar que na semana passada eu não postei receita, porque era para essa receita ter ido ao ar na semana passada, só que eu tive que fazer muitas e muitas vezes essa receita, até que ela desse certo, até que ela ficasse no ponto, tipo assim, muito igual a um pão de mel original. Então, essa semana, fora esse vídeo que eu estou postando hoje, vai ter outra receita, tá? No mesmo dia de sempre, que são as sextas-feiras. Então, sexta-feira, volta aqui no canal, que vai ter receita nova te esperando. Depois desse tempo, você vai tirar os seus pãezinhos de mel do forno e deixar eles esfriarem completamente. Deixe esfriar total, antes de desenformar, para não ter o risco do seu pãozinho de mel grudar, quebrar, qualquer coisa desse tipo. Depois que isso acontecer, chega aquela parte maravilhosa, que é a parte de montar essas delícias. Na hora de montar os seus pães de mel, você pode dar uma niveladinha neles com uma faquinha, caso eles tenham crescido de forma irregular. Para finalizar meus pães de mel, eu recheei com doce de leite, tipo argentino, zero e sem lactose. Se você quiser saber como eu fiz essa maravilha, me fala aí nos comentários. Em outros, eu recheei com ganache, a mesmíssima que eu te ensinei a fazer nesse vídeo aqui. Daí, eu passei o recheio em uma parte, uni com outra parte e fiz isso em todos eles. Por último, eu banhei meus pães de mel no chocolate derretido e temperado, sem açúcar e sem lactose. Inclusive, eu já ensinei a temperar esse tipo de chocolate lá no meu blog. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá dar uma conferida. Agora sim, se você não quiser temperar o seu chocolate, não tem problema. Apenas você vai ter que manter os seus pães de mel dentro da geladeira e tirar só na hora que você for comer. Outra dica bem legal é, se o seu chocolate for daquele tipo que derrete e fica bem pastoso, fica bem grosso, uma boa solução é você colocar uma colher de sopa de óleo de coco dentro desse chocolate. Isso vai fazer com que ele fique bem mais fluido e bem melhor de cobrir esses pães de mel. A minha receita rendeu oito pães de mel e para cobrir esses oito pães de mel, eu usei cerca de 240 gramas de chocolate e uma colher de sopa de óleo de coco. Banhou todos os pães de mel, agora é só levar eles para a geladeira até que esse chocolate endureça completamente. e simplesmente E E E Música Eu espero muitíssimo que você tenha gostado dessa receita Se você tiver alguma receita pra me sugerir Me fala nos comentários ou em qualquer uma das redes sociais Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal Eu te espero aqui na próxima receita que é ainda essa semana na sexta-feira, viu? Beijos, tchau! Hum, tá muito bom, fica um pedaço, amor? Eu quero Caraca, hein, amor? Botou mel nisso aí? Não Isso que é o incrível, né? Caraca Tchau, tchau! Tchau, tchau!